Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Aqui no Blackbird a gente gravou mais um vídeo desse quadro maravilhoso que você já está acostumado. Roda a vinheta e vamos lá! Fala, tirador! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos usar a Custom 5.5. Esse modelo é um modelo monotiro, o que significa isso? Ela é um disparo por vez, então a cada disparo você precisa municiar essa carabina novamente. Ela é uma carabina mais voltada para a energia, ela não é uma carabina que é usada tanto para a precisão, mas nós vamos arriscar com ela alguns objetos menores. Ela tem uma autonomia de disparo de mais ou menos 10 a 15. O cilindro dela está a 20 MPa e os objetos usados no quadro de hoje vai ser um mouse e um livro que estão a 30 a 50 metros, perdão, e um... Meu Deus, você trocou! Você falou que esse dia é a 50 e a latinha é a 100. Agora vai ter que ser, pelo amor de Deus! Uma latinha de chumbo, pera de volta. Os alvos já estão preparados, nós vamos acertar primeiro a 50 metros e depois a 100. Os objetos a 50 metros vai ser um mouse e um livro e a 100 metros vai ser um pote de creme e uma tampa. A tampa foi a sugestão de um cliente, ele não especificou qual tampa, então a gente pegou a tampa de um chumbo e ele pediu para que nós acertássemos a tampa a 80 metros, mas nós vamos tentar a 100. E o seguidor que deu essa sugestão para a gente é o Kiko Tessarini 3195, esse é o arroba dele. O chumbo que nós vamos usar hoje é um slug premium da Elifaz, ele tem 27,5 grams e 1,78 gramas. Então vamos lá, 50 metros primeiro, filma lá o alvo. Então vamos no mouse primeiro, o celular está gravando lá. Então vamos lá, 50 metros, o celular está gravando lá. Então vamos lá, 50 metros, o celular está gravando lá. Você viu qual foi? Você viu qual foi? Precima ou pra baixo? Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Obrigado. 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 Bom, o mouse já foi, agora a gente vai tentar ir no livro antes de ir pra lá. A carabina está com 10 MPAs e o chumbo é o mesmo. Vamos pro livro agora. Nossa, mexeu a carabina. Um rabinho de baixo? Um rabinho de baixo. Mas acertou? Aham. Não, não acertou. Acho que mantém aí, se você colocou aqui na esquerda. E acabou o ar da carabina. Carabina, carabina. A gente vai trocar o cilindro e já volta. Já recarregamos o cilindro. Nós vamos tentar aceitar o livro novamente. Então, vamos lá. A gente precisou trocar de celular que está gravando lá, então o ângulo vai mudar. Mas a gente ainda não foi lá mexer em nada. Ah, e o mouse também caiu, porque estava entrando bastante aqui. Então, vamos lá. Era uma moça? Era uma moça? Era uma moça? Errei, um disparo. Errei? Está indo para cima. Está indo para cima? Nossa, a gente vai acertar o cavali, né? Barulho? Nossa, oi sim. É? Vai, um disparo. Está indo para cima, né? É o que, está indo para cima. É o que? Já não sei em qual disparo nós estamos Se eu não acertar esse Eu vou recorrer aos universitários Eu não acertei Universitários Temos uma participação especial Hoje Pode ir? Ainda no livro A carabina está com 10 mpH Acertou? Acertou Vai mais um A primeira pontinha do lado direito E baixa Não? Não O primeiro foi para baixo O outro não Agora acertou Então vamos lá ver? Acho que já dá para ir ver, né? Não Então vamos lá ver como foi o resultado a 50 mpH Obrigada a participação especial Vamos lá Quero ver você conseguir enxergar o chumbo A 100 mpH O mouse Ele caiu na hora que a gente atirou Estava atirando Mas o chumbo atravessou ele Deixa eu tirar essa fita Dá para ver? Atravessou o mouse Esse aqui foi para onde o chumbo entrou E aqui foi onde o chumbo saiu Vamos ver o livro A carabina A carabina A carabina não Ela é sempre fazendo Um bom trabalho Para aprender os livros É O financeiro vai amar esse vídeo Este livro ele tem 383 páginas O chumbo ele Parou mais ou menos na página 161 Um pouco menos da metade do livro Aqui tem um Dá para ver? E o outro Está aqui também Os dois pararam na mesma página Não, o outro parou um pouco mais para cima Bom, então foi isso A essa distância Esse foi o desempenho dessa carabina Agora a gente vai jogar lá para 100 metros Já arrumamos os alvos Lá 100 metros O chumbo é o mesmo O cilindro está recarregado Está com 20 mta Como é uma distância bem longa E os alvos são pequenos Nós vamos somente até esvaziar esse cilindro E aí a gente para Se acertar, acertou Se não, fica para uma próxima Então vamos lá Você está levantado? Uhum Deus Eu vou primeiro nem Mas é no objeto que está na direita Aqui é o creme Você está chegando aí? Dá para ver? Mas dá para ver se eu vou acertar? Será? Vai para cima ou para baixo? Vai para baixo Não, agora eu vou Diga o namorador Está chegando aqui em DMTA Ele está fazendo no morro? Está fazendo no morro Agora eu vou acertar aqui em DMTA Chegamos a 15 mta Você está pensando em B air Não vamos lá Ai! 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 Estamos quase chegando a 10 Será que eu não vou acertar nada? Vou tentar na tampa da latinha Chegou a 10 MPAs Eu vou dar mais um Acho que vou chamar a ajuda dos universitários de novo Para o pessoal ver Para ter alguma graça Então nós vamos recorrer A ajuda dos universitários novamente Ele nem sabia que ele ia participar do vídeo hoje Mas a gente sabia Porque a gente sabia que nós não íamos acertar Eu não sei se vai acertar também não Eu nem chego o negócio Ele é nilpe Mas a luneta está aí para isso Vai dar certo Vai dar certo Nossa, eu não estou vendo nada Está no meio entre os dois já falece Está no meio da fita vermelha Os vermelhinhos são os alvos Achou? O de cá é a lata de creme De lá é a tampa Estão tentando se já falece Está pegando já valeu lá? Os dois Então agora a gente vai passar para o javali Nós somos muito ousados A gente está dando várias pessoas É Pode até esvaziar Mas a gente vai passar para o javali 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 Obrigado. Deixa eu tentar já para ler. Deixa eu tentar ler. Deixa eu tentar ler. Deixa eu tentar ler. Já vai acabar o ar? Deixa eu tentar ler. Deixa eu tentar ler. E é isso. Mais uma vez nós vamos agradecer ao Blackbird por disponibilizar o espaço para a gente. Vamos deixar as informações deles aqui também. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de nos acompanhar nas redes sociais. Todas as informações vão estar na descrição. E lembrá-los de comprar no nosso site, que agora é Mercado Livre, é Mercado Shopping, tem a segurança da plataforma e a rapidez na entrega que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar. O Na Lata de hoje foi isso, nós agradecemos por estarem até aqui e então tchau, tchau.